Alguns momentos depois... Olá, seja muito bem-vindo você que está aqui. Estou com zéus espectadores, mas não tem problema, estou aqui pra jogar Fortnite. Só esse jogo pra poder proporcionar crossovers épicos, né velho? Não. É... Passa um desodorante aí que tu tá com bafo. Passa um desodorante que tu tá com bafo. Passa um desodorante que você tá com o olho vermelho. A gente tá com um projeto de fazer um time de Fortnite daqui do Zé Logo. É sério? E aí a gente só vai comprar coisa na loja quando botarem a skin do Traveler School. Que viagem! Mata ele! Mata ele! Tem gente aqui! Me derrubaram! Cadê ele? Boa! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Cuidado! Tem que derrubar um! Derrubar um todo! Vamo lá! Ai não! Eu sou péssimo com essas construção, velho! É! 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 Mano! Tem um baú aqui! Aqui! É! Valece! Eu tô aqui! Ai minha vó, aída! Tá aqui perto, tá perto de você. Derrubei um com arpão. Não! Ah, ele vai me matar sim? Ele quase me mata de picaeta. Muito bom! É porque eu sou cego, velho. Eu sou cego. Ó a barra no sofá. Massa. Máquina de lavar sempre tem. Sempre tem. Sabe o que isso quer dizer? Lavagem de dinheiro. Exatamente, eu achei genial isso. O avião. Vou ir pra aí, vou ir pra aí. Eu só queria tirar ele do lugar, mas ele... Tá bom. Chocou os aéreis. Jogador. Eu também tenho meu veículo lá, Thiago. Vitor, sabe o que eu lembrei? Daquele tipo que o cara tá voando um avião e tem um gato na água. Miserável. Agora, bora fazer o ponto de emergência. Ai, também dano. Ai, também dano. E eu... Deve ser ali devagar. Tô me curando, viu? Ele me ajuda. Eu vou, eu vou. Eu não. Tá bom, Thiago. Desculpa. Deve ser ali. Deve ser ali. Roubei a barra. Ladrão. Mati assistência. Assistência. Ai, tá cuidado aí. Ai, Among Us me matou. Morreu no ar. Sai de mim! Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. Não, não. Não. Eu sou um Jostor. Eu sou um Jostor. Eu sou um Jostor. Oooo. Chegou o mito. Chegou o mito. Então, vamos voltar. Vamos voltar. Eu sei que você tava junto. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Tchau, tchau. 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 Tchau.